Um dia especial. De 4 em 4 anos, o mês mais curto do ano tem um dia a mais. Mas você sabe por que temos anos bissextos e como eles podem afetar a vida das pessoas? Olha ele de novo. É o dia 29 de fevereiro, dando as caras depois de 4 longos anos. E veio vestido de sol, cheio de vida. Veio porque bateu saudades, mas veio carregado. Nos braços do ano bissexto, o dia extra chega como fenômeno, único, o diferentão do calendário. O nosso calendário está associado às estações do ano. Então, no verão, para nós vai ser no período de dezembro a março. E isso está dentro do nosso calendário. Se a gente não adicionar esse dia a mais de 4 em 4 anos, seguindo algumas regras, o que vai acontecer com o passar do tempo é que nós vamos estar em dezembro e não vai ser verão. Pode ser primavera ou pode ser até mesmo inverno, dependendo de quão grande for esse lapso entre um e outro. Mas para quem podia ter nascido em qualquer dia do ano, escolher o 29 de fevereiro parece petulância, provocação. Mania de ser diferente? Talvez. Bom humor para lidar com os anos da vida? Com certeza. A jornalista Clarissa Lima chega às 40 primaveras com alma de menina. Uma guria de apenas 10 anos. A cada 4 anos é um momento de brincadeira e uma desculpa para reunir amigos e familiares, fazer uma festinha mais elaborada. E eu acho que é interessante, assim, imaginar que se eu realmente fizesse aniversário a cada 4 anos, né? Hoje eu estou completando 10 aninhos de vida. E se tudo não passa de uma grande brincadeira, Laís e Luísa querem entrar na roda. As gêmeas começam a sua jornada na Terra em ano bissexto. Nasceram hoje cedo, com 4 minutos de diferença. Podia ter sido no dia 28 de fevereiro, ou no dia 1º de março. Mas não. Parece que escolheram a dedo. Se para quem nasce em ano bissexto, a grande dúvida é quando comemorar o aniversário, essa duplinha aqui já tem uma preocupação a menos na vida. As velas vão ser sopradas todo dia 1º de março. E por um motivo muito especial. É a data de aniversário na madrinha das gêmeas. É uma sorte para elas. E Deus vai abençoar elas também. Eu fiquei internada, porque daí como é gêmeo, né? E aí me deu, estourou a bolsa e eu fiquei. E aí E aí E aí E aí E aí